Um modelo de negócio inovador para o mercado de equipamentos médicos. CNI e Sebrae apresentam Inovar é Fazer. 22 casos de inovação de pequenas, médias e grandes empresas. Entrevista com lideranças. Inovação para a Biotron é fornecer qualidade de tecnologia a um preço competitivo ao meu usuário. De forma que eles possam prestar serviços diferenciados e assim conseguir vantagem competitiva no seu ramo de negócio. O principal diferencial de inovação dos nossos produtos frente aos produtos atuais disponíveis no mercado é que nós conseguimos agregar qualidade, tecnologia e inovação a um preço competitivo. O nosso conceito de mercado, os nossos principais concorrentes, nós tínhamos duas fases de concorrentes. Tínhamos concorrentes bem estabelecidos, empresas multinacionais que tinham estrutura, know-how de desenvolvimento, credibilidade de marca que já eram bem estabelecidos. E na outra ponta mercadológica, concorrentes que trabalhavam de forma informais, sem estrutura, de forma artesanal. O que nós conseguimos, que é o grande diferencial da Biotron, creio eu, é conseguir atender o nosso cliente com a mesma qualidade dos grandes players, com grande know-how, grande conhecimento, tecnologia que não se perde para as grandes multinacionais, a preço competitivo. Outro diferencial do nosso modelo de negócios é o sistema de comercialização dos nossos produtos. Quando nós começamos a comercializar, o sistema de mercado era indústria, representante, atacadista, por sua vez usuário. Nós, como indústria, não conseguiríamos atender o usuário lá na ponta. Só que o sistema de representante nós tivemos que eliminar por questão de proximidade estratégica com o cliente. Qual que foi o viés estratégico diferencial desse modelo? É que, desta forma, nós conseguiríamos ter um feedback preciso do nosso cliente a respeito de nossos produtos, assim como capacitar melhor o ponto de venda para atender necessidade do usuário. Dessa forma, nós conseguiríamos dar treinamento, conseguiríamos formar material de divulgação mais preciso, atender necessidades de divulgação, capacitação, sistema de divulgação do produto, que atendesse com eficácia a necessidade do distribuidor para o usuário. Sendo que a indústria, para o usuário, temos quatro pontos muito difíceis de conseguir atender. Então, o nosso foco é gerar uma demanda reversa através do atacadista, para que gere a demanda para o atacadista e, consequentemente, venha essa demanda para a indústria. O grande divisor de água foi achar parceiros, naquela época, como o Sebrae, Fomento Público, que acreditou no processo de desenvolvimento e financiou os primeiros e principais produtos. Através desses primeiros produtos, nós conseguimos montar laboratório, montar estrutura de desenvolvimento, que ficou na empresa e essa estrutura de desenvolvimento possibilitou ampliar a linha de produtos. No início, tinha muito mais fomento público do que hoje. Os principais que fizeram grande diferença na nossa vida empresarial foi os FAPMIG, os PAPs da FAPMIG, e os após de Sebrae Tech e do Sebrae. Sempre que eu lembro de histórico, são esses dois. Nós tivemos após da FINEP, estamos tendo agora em parceria para desenvolvimento de outros produtos, só que não com a mesma facilidade de gestão, com a facilidade de aplicação, que para a empresa volta com maior rentabilidade no sentido de utilizar aquele recurso para outros produtos. A mobilização para a inovação é uma iniciativa ímpar que ofereceu a Biotron uma grande vantagem competitiva. Nos possibilitou relacionamento com outras empresas e troca de informações e conhecimentos que eu pensava que era só dificuldade nossa, que a partir do momento que você vê outras pessoas tendo aquelas minhas dificuldades e cada uma lidando com uma forma diferente para solucionar um problema, você pode contribuir com ideias para outras empresas e pegar muitas outras ideias que é aplicável em outros segmentos de negócio, outro modelo de negócio e incorporar na empresa. Em cada negócio existem muitos caminhos para inovar. Escolha o seu. Conheça outros casos de inovação acessando o portal da CNI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.